Oi pessoal, tudo bem por aí? Vamos chegando nessa segundona cheia de informações do esporte. Pra você que curte os donos da bola, então participe ao vivo do nosso programa. Mande a sua mensagem, a sua pergunta pelas nossas redes sociais ou também pelo nosso WhatsApp. E aqui comigo o meu parceiríssimo Antônio Carmo. Não é Flamengo não, é Palmeiras, né? Boa tarde. É meio fluminense, né? Fazer o quê? Roubado, né? Foi, claro. Foi, claro. Esses juízes anulam os dois gols. O Flamengo até era 1x0 para o Fluminense. Fora o Gabigol expulso, né? Por que ele não podia anular os dois gols? Mas bobagem, deixa pra lá. Vamos falar de coisa séria. Gente, que boa semana, calorzinho, gostoso. Vamos aproveitar bem a semana. Então deixa o futebol de lado aí com o Flamengo que não vai resolver muita coisa não. A gente conversa na quinta-feira. Deixa pra depois, né? Deixa pra depois. E a gente começa mostrando uma matéria muito bacana com o glorioso Mengalvio Figueiró, que fez história no Santos conquistando o Bicampeonato Mundial e o Bida Libertadores, dentre tantos outros títulos, além de vestir a camisa da seleção brasileira conquistando a segunda taça, o Bicampeonato da Copa do Mundo, em 62. A reportagem é de Pedro Souza e Lucas Guatura. Um jogador de grande habilidade, criativo, dinâmico e inteligente. Com o fôlego privilegiado que o permitia atacar e defender com a mesma intensidade. Palavras que Pelé utilizou para definir seu amigo e ex-companheiro de Santos, Mengalvio Figueiró, hoje com 82 anos. O time que ensinou e encantou o mundo com o belíssimo futebol contava com o ataque dos sonhos como ficou conhecido. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, o ataque santista jogou junto por seis anos, de 1960 até 1966, deixando um legado para o futebol brasileiro e mundial. Desde o começo as portas sempre se abriam para mim, onde eu chegava. E aconteceu aqui no nosso glorioso Santos Futebol Clube, né? Onde conseguimos títulos e mais títulos, não só no futebol brasileiro como internacional, né? Então eu sou um cara privilegiado por Deus, ouviu? Ao todo, os craques atuaram juntos em 97 partidas, conquistando 68 vitórias, 11 empates e apenas 18 derrotas. Eles marcaram 314 gols e sofreram 155, com uma média de 3,23 gols marcados por partida. Com marcas históricas, o time da Vila seguiu revelando craques ao longo dos anos. Mas será que a última grande revelação e promessa do futebol mundial, Neymar Júnior, teria espaço nessa constelação de craques? Eu vou ser sincero, o Neymar realmente é um craque, ele é jogador para qualquer época. Na época minha, enfim, é jogador realmente de grandes qualidades técnicas. Graças a Deus, é o Santos Futebol Clube de ter esse atleta, teve esse atleta no seu elenco. Além de tantos títulos e feitos conquistados com a camisa do Santos, Mengalvio também foi campeão do mundo pela seleção brasileira em 62 no Chile. Eu joguei jogos amistosos, mas oficiais mesmo eu não joguei porque eu não tinha condição de tirar um dos maiores meios que o Brasil tinha, era o Didi, entendeu? Então a Copa de 62 no Chile significou muito para mim, apesar de eu não ter jogado, entende? Mas eu estou satisfeito e feliz com esse título. Eu sou campeão mundial, bicampeão mundial no Chile em 1962. Nos tempos de jogador com 1,79 e pesando 68 quilos, ele era conhecido como um falso lento. Há o melhor estilo clássico. No histórico time do Santos, ele fazia o papel de meia direita, mas na prática jogava recuado, fazendo a função de um médio volante que protegia a zaga, enquanto o Zito era quem apoiava mais o ataque. Questionado sobre como esse time se sairia no futebol de hoje, Mengalvio é bem sincero. O problema maior, sabe o que é? Na minha época, existiam muitos bons jogadores, não era só um, eram vários. Infelizmente, no futebol brasileiro, hoje em dia, se tem, são poucos valores realmente de capacidade. Não quero dizer desmerecer os jogadores atuais. Mas se você for analisar, são poucos jogadores que podem comparar com a gente na minha época. São poucos, são dois ou três. E olha lá, não é questão de me engrandecer, não é nada não. Mas eu acho que essa é a realidade do futebol brasileiro. Mengalvio Figueiró encerrou sua carreira em 1971 e, desde então, vive na Baixada Santista. Um ícone do Santos Futebol Clube que contempla o passado e o presente só de glórias. É, show de bola, belíssima matéria. É o Pedro Souza e também é o Lucas Guaturi. A gente tem participação de público, pode colocar aí. É o Dimoscolis Gomes, lá de Caraguatatuba. Está dizendo o seguinte, sou São Paulino, mas o Santos é patrimônio histórico do nosso futebol brasileiro e mundial. Concorda com isso, Carmo? É, esse time do Santos aí poderia até ter ganho mais títulos, né? Se preocupou mais em viajar, em excursionar, do que ganhar mais libertadores mundiais, uma coisa assim. Mas André, isso aí é um tempo ou outro. O Mengalvio elucidou pra mim isso aí também. Há uma diferença, o futebol praticado nos anos 60, 70 é diferente, absolutamente diferente do que nós vemos hoje, né? Então, quando se fala do Neymar, por exemplo, tem muita gente que fala, não, o Neymar não serviria pra jogar lá o Cristiano Ronaldo, os craques de hoje, né? Eu acho que jogariam assim, assim também, como os grandes jogadores dessa época, de um futebol muito mais lento, cadenciado, com bola no chão, em que você podia matar a bola no peito, colocar no chão, olhar, esperar o companheiro. Quem tinha a qualidade, a categoria, sem dúvida alguma, jogaria no tempo de hoje. Era só se adaptar fisicamente, porque hoje o futebol é muito mais correria, né? Não dá pra você respirar. Antigamente, você podia respirar dentro de campo, você pega aí nesse ataque do Santos aí, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé, e o Coutinho sempre tava meio gordinho, meio fora de forma, ali um pouquinho a mais e tal, mas jogava porque tinha um pouco mais de tempo. Hoje já não seria tão possível. Mas o Mengalvio, lógico que o pessoal fala mais do Pelé, do Coutinho e do Pepe. Mas o Mengalvio, assim como o Dorval, os hitos, foram fundamentais, né? Ninguém fica seis anos, como disse a matéria do Pedro Souza, titular absoluto no maior time do mundo da época, jogando a bola que ele sabia jogar. Era um ótimo, a gente vendo, eu não vi jogar pessoalmente, mas vendo depois muita coisa e os comentários, um ótimo jogador, né? Sensacional, muito bom. A gente vai relembrando bons tempos do futebol. Não que agora sejam ruins, né? Mas antes também tem que ser lembrado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Desporte pra você, aqui no Donos da Vota Segura.